E aí, Bernardo? E aí? Tranquilão? E aí, tudo bem? Tudo bem? É, você é o... Esse aqui é o Beto, meu brother lá da escola. Eu trouxe ele porque a gente precisa fazer um trabalho lá do colégio. Jogo rápido, véi. Fica tranquilo. Não sei. Tá certo. Agora, não esquece que você tem que acabar de conferir isso aqui ainda hoje, hein? Não, tranquilo, véi. Relaxa. Qualquer coisa, me chama. Ok. Vem. Vamos entrar. Meu cara, tá vendo tudo isso daqui, ó? Olha pra lá. Você vai ter que conferir tudo isso, tá? Ô, tranquilo, me dê aí. Falei. Bom trabalho, meu querido. Boa sorte. Beleza. Valeu. O problema é que o meu aparelho é auditivo. Ele não tá funcionando. Gente, o que a gente vai fazer agora? Não, olha pra mim. Não tem ideia nenhuma como esse treco funciona. Calma, calma. Pode falar tranquilo. Ó, senhor. Ah? Eu posso ver, ver o aparelho? Ah, pô, é só tirar aqui, ó. Ah, tá. Dá uma olhada. E me diz, ele parou de funcionar assim do nada? Pomada? Não, meu querido. Não existe pomada nenhuma pra surdez. Tem que usar o aparelho mesmo, senão adianta. Gente, fala alto que ele é surdo que nem uma porta. Ele caiu no chão. Não, eu também não tenho noção. Por isso que eu chamei vocês, o neto de aluguel, ué. Eu sabia. Eu sabia que isso não ia dar certo. Ô, ô, senhor. Senhor. Ah, deve estar com mau contato aqui na pilinha que tem dentro, né? Eu não tenho filhinha. Eu só tenho um filho marmundo, trabalho em publicidade, não tem nada a ver com isso aí. Não entende? Ah, já sei aqui, ó. Tava no off. Foi. É, foi. Pronto. Vê se tá funcionando agora. Bota aí. Fala alguma coisa. Ô, meu nome é Jonas. Não grita. Eu tô vindo maravilhosamente bem. Ah, que maravilha. Muito obrigado. Graças a Deus. Bom, agora deixa eu pagar vocês. Vocês mereceram. Muito obrigado. Toma. Qualquer coisa, só ligar. Não, para aí. Não vai, não. Sente aí. Já que agora eu tô escutando perfeitamente bem, Sente aí que vamos bater um papinho com vocês. É, a gente tem que ir embora. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu tinha a idade de vocês, eu também já trabalhava. Eu comecei cheio. Eu comecei dando duro. Eu comecei dando duro. Eu comecei com meu pai. Agora não peça. Não me faça promessas. Eu não quero te ver. Nem quero acreditar. Que vai ser diferente. Que tudo mudou. Você quis não saber. Porque ouvi de errado. E o meu erro foi ter. Que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, é puro. Eu mandou um bolinho feito com amor. Vamos comer. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone. E aí, Rita? Eu não tô acreditando ainda que você vai seguir o conselho dessa louca, dessa... Como é que é? Bela dona? Sei lá. Não é a bela dona. É a bela amada. E vou. Achei super sensato o conselho dele. Porque, pensa bem. O Bernardo só gosta dos garotos mais atiradinhas, com a Bia e a Tati. Não gosta? E daí? E daí, Juju? Eu sou... Eu sou muito sem graça. Eu sou muito tímida. Ele nunca vai prestar atenção em mim, sabe? Então, eu resolvi mudar mesmo. Comecei pelo guarda-roupa, olha só. E só! Cara, não tô acreditando. Você vai patinar no Rocket com isso? Eu achei incrível, Juju. Para de rir. Incrível? Isso aqui é inacreditável, Rita. Pera aí. Isso pelo menos é do seu manequim? Não, é dois números menores. Bela que me emprestou. E vai entrar em você como, Ritinha? Calma. Vai entrar com isso daqui? Ela me emprestou também. É isso, cara. São instrumentos de tortura medieval? Não, bobo. É uma cinta modeladora. E respira dentro disso? Não sei se respira. Na verdade, é o que menos importa. Mas olha isso. Ai, Juju. Tem tanta coisa aqui. Não vai passar essa bocinha. Que a gente vai lá. Rapaz, teu pai pega a gente aqui. Eu fazer um trabalho enquanto toca salão, cara. Isso não vai dar certo. Ih, meu velho tá lá em Brasília. Fora que o Luiz também só passa aqui no final do dia. Na hora de ir embora. É, mas se um prego desse aí resolver contar pra ele, e aí, como faz? Ixi, eles morrem de medo de mim, ô, Grão. Sou filho do patrão. Então tá, então, rapaz. João, seu trabalho é legal, cara. Tô gostando aqui, a pose de gênero aqui, ó. A moleque fechou, então. Vou te trazer todo dia, que tal. Beleza, mas aí paga o salário, né? Porque eu não trabalho de graça, porque eu não sou escravo, né? Pai. Pô, esse salário é legal. Bernardo, então era esse o trabalho de colégio que você tinha pra fazer? Sem saber o que...